Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for, tá na cara é demais nosso amor Eu sinto que meu coração ficou batendo mais forte Depois de encontrar você, como um filme de romance, um olhar foi um lance Só sei que foi pra valer Vem ficar comigo, dá um toque, um sorriso, algo que eu posso entender Parece coisa de artista, amor à primeira vista, foi assim que me apaixonei Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for, tá na cara é demais nosso amor Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for, tá na cara é demais nosso amor Eu sinto que meu coração ficou batendo mais forte Depois de encontrar você, como um filme de romance, um olhar foi um lance Só sei que foi pra valer Vem ficar comigo, dá um toque, um sorriso, algo que eu posso entender Parece coisa de artista, amor à primeira vista, foi assim que me apaixonei Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for, tá na cara é demais nosso amor Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for, tá na cara é demais nosso amor Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa seja o preço que for Tá na cara que eu quero você Tá na cara que você também me quer Já vieram me falar, amiga, eu vim pra te dizer Essa mulher não te merece, não é pra você Sei que não tem nada a ver, mas ela me fez tanto mal Ela só quer te usar pra me fazer sofrer Se não deu carinho a ela, amigo, então perdeu Hoje vive do meu lado, seu amor sou eu Ela é tudo que sonhei, que um dia eu quis pra mim Entrei nessa história e vou até o fim E a gente tem que rola e faz um carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí E a gente tem que rola e faz um carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí Já vieram me falar, amiga, eu vim pra te dizer Essa mulher não te merece, não é pra você Sei que não tem nada a ver, mas ela me fez tanto mal Ela só quer te usar pra me fazer sofrer Se não deu carinho a ela, amigo, então perdeu Hoje vive do meu lado, seu amor sou eu Ela é tudo que sonhei, que um dia eu quis pra mim Entrei nessa história e vou até o fim E a gente tem que rola e faz um carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí E a gente tem que rola e faz um carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí E a gente tem que rola e faz um carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí E a gente tenta e rola e faz o carnaval A gente se parece e não tem nada igual Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí Nosso amor pega fogo, a gente faz loucura e não tá nem aí Eu sonhei com você e eu quero me deitar numa tarde a se namorar Entre o azul do céu e o verde do mar, tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer, o teu sorriso atrai entre as coisas mais lindas Você me dá prazer, você me dá cartaz, tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro mais Eu sonhei com você e eu quero me deitar numa tarde a se namorar Entre o azul do céu e o verde do mar, tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, amanhã tudo pode anoitecer Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer, o teu sorriso atrai entre as coisas mais lindas Você me dá prazer, você me dá cartaz, tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode anoitecer, amanhã tudo pode anoitecer Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro Amanhã tudo pode acontecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro mais Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro Já faz muito tempo eu não me apaixonava, por uns olhos tão bonitos Estrelas com seu próprio brilho E esse amor não era o que eu planejava, eu admito que às vezes sonhava Em ter você aqui comigo Quero levar o ritmo do coração para dançar entre nós dois essa canção Na verdade, tô voltando a me pegar, na verdade Quero que saibas que o que eu sinto por ti É amor, fogo que faz aquecer O coração, tudo que vem de você É muito bom, gotas de água doce Raio de sol, o que eu sinto por ti É amor, fogo que faz aquecer O coração, tudo que vem de você É muito bom, gotas de água doce Raio de sol E você é o que eu preciso É como o ar que eu respiro É acordar e ver o sol E bronzeia seu corpo E me deixa louco Pra querer mais um pouco Nesse teu amor Quero levar o ritmo do coração para dançar Entre nós dois essa canção Na verdade, tô voltando a me pegar, na verdade Quero que saibas que o que eu sinto por ti É amor, fogo que faz aquecer O coração, tudo que vem de você É muito bom, gotas de água doce Raio de sol, o que eu sinto por ti É amor, fogo que faz aquecer O coração, tudo que vem de você É muito bom, gotas de água doce Raio de sol, o que eu sinto por ti Tudo que vem de você É muito bom, gotas de água doce Raio de sol Se eu pudesse me livrar Dessa agonia Se eu pudesse me afastar das noites frias O maldito dia em que você me abandonou Só me fez ver quem de nós dois que errou Se eu conseguisse ser menos óbvio Se meu sentimento não fosse tão lógico Mas você desequilibra a minha estrutura Basta um olhar e a minha vida é sua Não consigo controlar Sou cem por cento programado pra te amar É uma inédita sensação Eu pertenço ao seu coração E o meu amor é mais amor do que amor de novela Foi Deus que uniu a minha vida e a dela Não tem jeito E o meu amor é mais amor do que amor de novela Foi Deus que uniu a minha vida e a dela Não tem como escapar Não tem jeito Eu sou feito pra te amar Não consigo controlar Sou cem por cento programado pra te amar É uma inédita sensação Eu pertenço ao seu coração E o meu amor é mais amor do que amor de novela Foi Deus que uniu a minha vida e a dela Não tem jeito E o meu amor é mais amor do que amor de novela Foi Deus que uniu a minha vida e a dela Não tem jeito Não tem jeito Eu sou feito pra te amar Não tem jeito Eu sou feito pra te amar Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou um universo em meu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso Guarde o seu sorriso Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou um universo em meu olhar Se sentir na vida Se sentir na pele Se sentir na pele Se sentir na pele Um arrepio Sou fã do seu sorriso Sou fã do seu sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã do seu sorriso E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Vem! Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Da vida Da vida Ela me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada apaixonada E eu não paro de sofrer Agora ela tá Na cristal da onda Tá por cima Tá se vingando Enquanto a minha vida Tá uma zona Essa safada Já tá namorando Também pudera Depois de tudo Que eu fiz Ela sofrer Tinha mesmo Que arrumar Um outro alguém E me esquecer Eu não esqueço O tanto que ela chorou Se um milhão Quis voltar Eu snopei E maltratei E agora Eu não paro De chorar Ela me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada apaixonada E eu não paro de sofrer Me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada apaixonada Eu não paro de sofrer Agora ela tá Na crista da onda Tá por cima Tá se vingando E quando a minha vida Dá uma zona Essa safada Já tá namorando Não me puder Depois de tudo Que eu fiz Ela sofrer Tinha mesmo Que arrumar Um outro alguém E me esquecer Eu não esqueço O tanto que ela chorou Se um milhão Quis voltar Eu snopei E maltratei E agora Eu não paro De chorar Ela me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada Apaixonada E eu não paro de sofrer Me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada Apaixonada Ela me deu o tronco Mandou eu me ferrar Fizei na bola o ruim agora Que eu não paro de chorar Me deu o tronco Me fez pagar pra ver Tá na balada Apaixonada E eu não paro de sofrer Tá na balada Apaixonada E eu não paro de sofrer Me dê o troco O que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faça dá certo contigo, eu sofro demais, acho que vou morrer Eu só queria pelo menos outra chance, uma maneira de poder te ter Só um pouquinho já era o bastante, sempre que desse, só pra falar de amor Independente do que aconteça, eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça e nunca mais tenha paz Nós dois nascemos um pro outro, você só tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar Nós dois nascemos um pro outro, você só tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar Independente do que aconteça, eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça e nunca mais tenha paz Meu coração é sincero, te amo, te quero, jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu, por favor, tira isso da sua cabeça Meu coração é sincero, te amo, te quero, jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu, por favor, tira isso da sua cabeça Nós dois nascemos um pro outro, você só tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar Nós dois nascemos um pro outro, você só tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar Quem gostou faz barulho! Ai que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais marcar Ai que vontade de ganhar seu beijo E nesse beijo a gente viajar Bolar na grama na beira do rio Amar gostoso e depois descansar Ah se eu pudesse eu pedia um tempo Pra dar mais um tempo pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora, quero te amar Vem pra cá Vem pra cá meu amor, vamos aproveitar Vem pra cá meu amor, vamos namorar Vem cá meu amor, vamos aproveitar Ai que vontade de ganhar seu beijo E nesse beijo a gente viajar Rolar na grama na beira do rio Amar gostoso e depois descansar Ah se eu pudesse eu pedia o tempo Pra dar mais um tempo pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora, quero te amar Vem pra cá meu amor, vamos aproveitar Vem pra cá meu amor, vamos aproveitar Tô de mal comigo mesmo Eu que tô pagando o preço De viver longe do seu amor Tô grilado com a vida Que não me dá mais saída Pra ser feliz com o que restou Atitudes impensadas Palavras mal faladas É chato assumir que eu tô errado Mas pra começar de novo Você vai ter que esquecer o passado Mas se for voltar E volte por inteiro Se for se empregar Se entregue de cabeça nesse amor Que tem o nosso jeito Que a gente já não liga Jamais Nem pros nossos defeitos Tô de mal comigo mesmo Eu que tô pagando o preço De viver longe do seu amor Tô grilado com a vida Tô grilado com a vida Que não me dá mais saída Pra ser feliz com o que restou Atitudes impensadas As palavras mal faladas Se entregue de cabeça nesse amor Que tem o nosso jeito E a gente já não liga Mas se for voltar E volte por inteiro Se for se entregar Se entregue de cabeça nesse amor Que tem o nosso jeito E a gente já não liga pros nossos defeitos Mas se for voltar, que volte por inteiro Se for se entregar, se entregue de cabeça nesse amor Que tem o nosso jeito E a gente já não liga mais Nem pros nossos defeitos Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio afir Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o meu corpo sem roupa E o meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Põe a mãozinha pra lá e pra cá Pois ali Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós passamos Se morrer e não morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha este ver Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Que irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Desse amor Sentir as suas mãos Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Vivendo a paz Desse amor Obrigado 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 Essa é pra machucar Não vou Não vou impedir Você partir Nem vou pedir Que fique aqui Vou me portar Com toda a classe Não vou te pedir Que volte atrás Que pare um pouco E pense mais Nem te impedir Que chame um táxi Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta e que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda como o café da manhã Nos seus braços me apertando se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos É que o meu time perdeu e por isso então eu choro Não vou precisar do seu carinho, eu me viro bem sozinho Mas antes de ir embora Faz comigo aquele amor que agride Tranque a noite lá de fora Amanhã você decide Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta e que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda como o café da manhã Nos seus braços me apertando se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos É que o meu time perdeu e por isso então eu choro É que o meu time perdeu e por isso então eu choro É que o meu time perdeu e por isso então eu choro Te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveita o beijo, magoei minha dor Vamos junto Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei Passe alto, vai Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Pensei que fosse mais forte que esse amor Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar E aí Pode mais Que coisa linda Vamos lá sim Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que gasta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Valeu, Osni Essa música Marcou o início da carreira de Cristo e Cristiano Se embora Não me deixe mais uma noite só Posso me desintegrar ou até Minha vida se acabar Ou então me transformar Num poema Sem sentido qualquer Numa praia Sem uma mulher Estou com medo De não ser igual A um sujeito normal Hoje é virada da lua Nada igual a beleza tua Um beijo na boca Me faz sentir bem melhor Me faz sentir bem melhor Será que vem pra me amar? Ou vou esperar Por mais uma vez Eu gosto de colar Eu corpo no meu suor O resto sabe de cor O que é pra fazer Fonte de prazer Volta e vem pra mim Outra vez Volta e fica logo de vez Num poema Num poema Sem sentido qualquer Numa praia Sem uma mulher Estou com medo De não ser igual A um sujeito normal Hoje é virada da lua Hoje é virada da lua Nada igual a beleza tua Um beijo na boca Me faz sentir bem melhor Será que vem pra me amar? Ou vou esperar Por mais uma vez? Eu gosto de colar Teu corpo no meu suor O resto sabe de cor O que é pra fazer Fonte de prazer Volta e vem pra mim Outra vez Volta! Volta e fica logo de vez Volta e fica logo Oh, hum, hum Não tem reação Vamos ver Proceder Baixe a polinha E aí Pra todo veneno Um antídoto tem Só não tem remédio pra esquecer alguém E agora você vem me contagiar Tá na cara, se sabe, eu tô na tua Quando eu sinto teu cheiro, eu vou pra lua O meu vício é você, vem me alucinar Não mente que quer ficar sozinha Se não é de ninguém, você vai ser minha Se o meu sangue ferve, eu não vou segurar Deixa eu te levar Eta amor, que me deixa louco O teu beijo atuando no meu corpo Vem cá, me faz entender que você nasceu pra mim E eu pra você Eta amor, que me deixa louco O teu beijo atuando no meu corpo Vem cá, me faz entender que você nasceu Pra mim e eu pra você Chega o meu amor, que me faz entender que você nasceu Com vocês! Dereca! Pra todo veneno, um antídoto tem Só não tem remédio pra esquecer alguém E agora você vem me alucinar Toda patricinha Tá na cara, cê sabe, eu tô na tua Quando eu sinto o teu cheiro, eu vou à lua Quando eu vejo você, vem me contagiar Não mente o que quer, fica sozinha Se não é de ninguém, cê vai ser minha O meu vício é você, vem me alucinar Deixa eu te levar Eta amor, que me deixa louco O teu beijo atuando no meu corpo Vem cá, me faz esquecer Que você nasceu pra mim e eu pra você Eta amor, que me deixa louco O teu beijo atuando no meu corpo Vem cá, me faz entender Que você nasceu pra mim e eu pra você Eta amor, que me deixa louco O teu beijo atuando no meu corpo Vem cá, me faz entender Que você nasceu pra mim e eu pra você Eta amor, que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Diz que vai embora Eta amor, que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Briga, diz que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Eta amor, que me deixa louco Fique com meu beijo Eta amor, que me deixa louco Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer Tem quem quer Tem quem quer Se você tá pensando Que tá me humilhando Dizendo que não me quer mais Epa, parou, se enganou Já te dei, moral foi demais Foi o tempo que eu era mané Que pegava no pé, dava uma de mala Agora aprendi a viver E digo pra você Não sou mais esse cara Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer Tem quem quer Tem quem quer Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer Tem quem quer Tem quem quer Se você tá pensando que tá me humilhando Dizendo que não me quer mais Epa, parou, se enganou Já te dei, moral foi demais Foi o tempo que eu era mané que pegava no pé Dava uma de mala Agora aprendi a viver e digo pra você Não sou mais esse cara Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer, tem quem quer, tem quem quer Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer, tem quem quer, tem quem quer Eu não tô nem ligando Tem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer, tem quem quer, tem quem quer, tem quem quer Eu não tô nem ligando Nem mulher sobrando Se você não me quer Tem quem quer, tem quem quer, tem quem quer Quem gostou, grita aí! Latino, chega pra cá, meu irmão! Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema Que eu vou cair na água Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema Eu vou cair na água Hoje a festa é na piscina Tá viciado de menina Sou gostosa Chope a rodo o dia inteiro Suco com absoluto gelo No uísque rola um Red Bull E a vida fica mais azul Temperatura vai subindo E os pequenos vão subindo Hoje eu vou me afogar E se eu gritar demais Eu vou cair na água E se eu gritar demais Não tem problema Eu vou cair na água Vem pra seco no baldinho Na chapa rola, meu Na chapa rola um filezinho Tem namoro dentro d'água Até concurso das blusas molhadas O som da viola é o que agita Geral dançando na piscina Vou até segunda-feira O que, o que? Vai! Nessa festa sertaneja Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema Eu vou cair na água Hoje eu vou me afogar Você! Vai! Afogar as minhas mágoas E se eu gritar, gatinha Me gritar demais Não tem, não tem Não tem problema Eu vou cair na água Batendo a minha boca na barra Tchau, tchau! Pra acabar bonitinho Todo mundo assim Para bailar Do you wanna dance? Para bailar Do you wanna dance? Para bailar Do you wanna dance? Hey! 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 Uhul! Simbora aí, galera! Super fantástico, amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Aqui eu sou Também quero viajar Nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Vai! Unidunidunite Oh, salamé, pincuê Oh, sorvete, colore Sonho encantado, onde está você? Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Quero ouvir, vai! Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Eu quero ouvir, vai! Choco, 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 chocolate Choco, 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 choco É de chocolate Choco, 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 chocolate Choc, 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 é de chocolate Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super Fantástico Sem você eu sou, o sol que deixa de brilhar Sem você eu sou, a areia que nunca viu o mar Sou passageiro apressado, que chega atrasado numa estação Fumaça de um trem noturno, que se perde em meio à escuridão Sou corda sem viola, sertão sem cantador Sou ave na gaiola, desejo sem amor Eu quero ser, aquilo que quiser que eu seja Quer me amar, me ama Quer me beijar, me beija Quero fazer, aquilo que quiser que eu faça Quer me beijar, me beija Quer me abraçar, me abraça Sem você eu sou, a noite que esquece da lua Sem você eu sou, buraco no meio da rua Carteira com advertência, por mais uma ausência de um pobre peão Na cara do réu a sentença, lágrimas nos olhos da decepção Sou a nota vermelha, do estudante brincalhão Sou sonho que se espelha, na força de uma paixão Eu quero ser, aquilo que quiser que eu seja Eu quero ser, aquilo que quiser que eu faça Quer me beijar, quer me beijar, quer me abraçar Quero fazer, aquilo que quiser que eu faça Quer me beijar, me beija Quer me abraçar, me abraçar Quer me beijar, quer me beijar, quer me beijar, quer me beijar Quer me beijar, quer me beijar, quer me beijar, quer me beijar